Análise BNB Tiger, é sobre isso que vai ser o vídeo de hoje. Fala comunidade, tudo certo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente. Caso tu não me conheça, meu nome é Nathan Severo e esse é Underground Crypto. No vídeo de hoje, eu quero mostrar a minha análise técnica sobre o ativo da BNB Tiger. Caso esse conteúdo te agregue de alguma maneira, deixe o like no vídeo. E caso tu queira ajudar o canal de uma forma gratuita, considere se inscrever e fica à vontade na seção dos comentários. Então vamos para o gráfico diário da BNB Tiger. E primeiro eu queria lembrar a comunidade que os ativos acompanham o Bitcoin. Vamos lembrar disso. Então o Bitcoin estando em queda, muito provavelmente a BNB Tiger e os outros ativos, pelo menos a maioria dos ativos, para não dizer todos, entrarão em queda também. O mercado a gente sabe que acompanha o Bitcoin. E quando o Bitcoin está em uma queda, quando o Bitcoin começa a cair, não existe análise gráfica, principalmente altcoins. Elas vão acompanhar o Bitcoin. Porém, caso o Bitcoin lateralize, caso o Bitcoin volte a subir, volte a ter um período normal de mercado, o que eu acredito que pode acontecer aqui no gráfico da BNB Tiger? Bom, caso essa queda se normalize ou o gráfico do Bitcoin volte a lateralizar, eu acredito que o mercado possa dar uma estabilizada também. E acredito num desenho verdadeiro aí no gráfico da BNB Tiger. E eu continuo acreditando em um triângulo, eu acho que ele ainda não formou esse triângulo completo aqui, tá? Um desenho como nós temos no gráfico de 12 horas, olha como aqui fica um triângulo mais perfeito. Eu espero que isso aconteça no gráfico diário também. Porém, o próximo candle, o candle do dia 4, vai ser muito importante. Por quê? Porque vai ser neste candle, no candle do dia 4, que nós vamos ver se o preço vai romper de vez esse suporte aqui. A gente pode ver que o preço passou do suporte, fez uma sombra logo abaixo do suporte, porém o mercado rejeitou e o preço está acima do suporte, em cima dessa base de preço. Então, no próximo candle, é no próximo candle que eu acredito que nós vamos conseguir saber se de fato vai ter um candle que vai romper esse suporte, rompendo esse outro suporte mais embaixo também, que nós marcamos anteriormente, que é o suporte de um topo no passado do ativo. É um topo que aconteceu no passado do ativo. Aqui a gente tem um topo com dois toques, o que para mim serve como suporte. Então, no próximo candle, eu acredito que nós vamos saber de fato se o preço vai romper esses dois suportes. Mas não dá para ficar muito ansioso com esse candle do dia 4, tá? A gente tem que esperar o candle se formar. Não é assim, vai para as 9 horas, a gente já vai ver o candle ali para qual lado que ele vai. Não, a gente tem que esperar o dia passar, tem que esperar o tempo do candle, o candle se formar, o candle precificar, formar todos os preços ali dele, para no final do dia a gente ver se de fato esse candle ultrapassou de uma forma bem sucedida o suporte, porque o candle pode vir aqui nessa faixa de preço, fazer uma sombra e voltar para cá, que é o que aconteceu aqui, por exemplo. Então, não dá para saber. Do mesmo jeito para cima, o candle pode subir, fazer uma sombra e voltar. Então, a gente tem que ficar atento, tem que esperar o dia todo passar para o candle formar os preços. Então, no final do dia a gente vê de fato a confirmação do preço do candle. Lembrando sempre que se o Bitcoin começar a cair, não existe análise gráfica, o mercado vai cair junto e a BNB Tiger não é exceção. Porém, em um mercado saudável, em um momento de mercado saudável, o que eu acredito? Eu acredito que se um mercado saudável, a BNB ultrapassar esses suportes aqui, eu acredito que nessa faixa de preço aqui, porque olha só, tem uma pequena lateralização aqui, justo onde forma esse topo, esse topo no passado do ativo, tem uma pequena lateralização aqui. Então, eu acredito que nessa faixa de preço aqui, caso o preço caia até aqui, aqui ele dê uma segurada e faça uma possível pequena lateralização. Porque aqui tem uma faixa de preço um pouco mais negociada, tem uma faixa de preço onde os candles deram vários toques. Então, eu acredito que essa seja uma zona de possível suporte interessante. Então, que um momento normal de mercado, vamos dizer assim, ele caísse até aqui, na minha opinião, ele lateralizaria aqui para continuar subindo. Mas essa é a minha opinião. Então, aqui no gráfico de 12 horas, novamente a gente consegue observar um triângulo muito melhor formado. A gente consegue ver que no gráfico de 12 horas, a gente está em uma queda um pouco mais acentuada. Porém, o preço está segurando nessa zona de preço, que é uma zona de preço, uma zona de preço suporte que eu tracei ontem. Por que que para mim é uma zona de suporte? Porque a gente vê aqui uma pequena lateralização, alguns toques nessa mesma zona de preço. E como essa é uma área de preço um pouco mais negociada, teve uma pequena lateralização, eu acredito que quando o preço bata nessa mesma zona de preço aqui, quando o preço atualmente bater nessa mesma zona de preço, o preço tende a segurar um pouco. Por que? Como essa zona foi um pouco mais negociada, eu acredito que essa zona tem um pouco mais de suporte, que ela resiste um pouco para o preço continuar caindo. Sobre resistência, se o mercado começar a subir novamente, eu acredito numa resistência nessa zona de preço aqui. Ok? Porque essa é uma zona de preço no qual houve esses dois toques aqui, é uma zona um pouco mais negociada também. Então, eu acredito no bull trap quando bater nessa zona de preço, nesses topos aqui. Eu não acredito que se o preço subir, eu não acredito que ele vai subir reto, eu não acredito que ele vai subir direto, eu acredito que ele possa fazer um bull trap aqui, dar uma lateralizada para depois continuar subindo em uma ótica otimista. A mesma coisa para o time high do ativo, o topo histórico do ativo eu considero uma resistência também. Então, quando o preço passar dessa resistência aqui, ele vai chegar nessa outra resistência, que é o topo histórico. E eu acredito também que o preço não vai passar reto do topo histórico. Ele pode bater no preço, fazer um bull trap, lateralizar um pouco para depois ele seguir subindo. Mas, novamente, eu não acredito que o preço vai passar direto para cima, que ele vá romper reto esse topo histórico. No gráfico de 12 horas, novamente, a gente consegue perceber esse triângulo muito mais bem feito, esse triângulo muito mais completo, muito mais desenhado no gráfico de 12 horas. E aqui a gente já consegue ver que o candle do dia de hoje conseguiu segurar nessa zona de preço, que foi o que eu disse ontem. Então, aqui a gente tem uma zona de suporte, não é uma linha de suporte, mas é uma zona de preço de suporte onde, no passado do ativo, houve uma pequena lateralização nessa zona de suporte, houve vários toques fazendo uma lateralização nessa zona de preço. Então, eu acredito que quando o preço agora bater nessa zona, chegar nessa zona, o preço tende a dar uma freada, porque é uma zona mais negociada, é uma zona que foi mais negociada no passado da... Então, eu acredito que essa é uma zona de preço que sirva de suporte para o ativo dar uma freada e uma possível de queda acentuada, que é o que está acontecendo no momento. Então, aqui no gráfico de 4 horas, a gente consegue ver isso melhor. Como dito antes, no gráfico de 12 horas, essa é uma zona negociada de preço, ok? E no gráfico de 4 horas, a gente consegue perceber melhor essa lateralização. Essa lateralização aqui no passado do ativo e essa lateralização aqui no presente do ativo. Ambas as lateralizações acontecendo na mesma zona de preço que eu falei no vídeo ontem, porque essa foi uma zona um pouco mais negociada no passado do ativo e eu acredito que aqui o preço teria a resistir um pouco mais para cair. E foi o que aconteceu. Quanto menor o tempo gráfico, aqui por exemplo, no 2 horas, a gente consegue perceber melhor ainda o que eu estou querendo passar. Que é entender que essa zona de preço é uma zona de suporte. Por quê? Porque no passado do ativo, teve um pouco mais de negociação aqui nessa zona. Inclusive, teve um fundo, uma fisgada no fundo dessa zona. E geralmente, os gráficos dos ativos tentam fazer uma fisgada para fazer um bear trap. O preço só tinha sido negociado nessa zona nesse momento aqui do gráfico, mas ele ainda não tinha vindo aqui de volta. Então, por isso que a minha opinião era que quando o preço voltasse para essa zona de mais negociação, ele tendesse a obter um pouco mais de resistência para continuar descendo. Porém, se nós estivermos em um mercado saudável e o preço resolver romper esse primeiro suporte, romper o segundo suporte, eu acredito que ele vá parar aqui embaixo, nessas linhas, nessa zona de preço aqui e vai dar uma lateralizada. Para depois, lá na frente, ele seguir subindo, porque é o que eu acredito no ativo da BNB Tiger. Então, aqui no gráfico de uma hora, não tem muito o que eu falar. Apenas reafirmar a minha opinião, que o gráfico aqui, ele está nessa zona de preço aqui, fazendo essa lateralização. Se o mercado ficar saudável novamente, na minha opinião, o preço tende a lateralizar mais um pouco para depois seguir para cima. Porém, se o preço seguir para baixo em um mercado saudável, se ele passar do primeiro suporte e do segundo suporte, ele vai parar só aqui embaixo, nessa zona de preço aqui e vai lateralizar para lá na frente, seguir subindo em um momento saudável do mercado. Se o Bitcoin continuar caindo, a BNB Tiger vai seguir o Bitcoin, assim como todo o restante do mercado. Então, comunidade, vamos chegando ao final de mais um vídeo. Este é o último vídeo de uma série diária de cinco vídeos, na qual eu falava sobre a BNB Tiger. Fiz uma análise fundamentalista, vou deixar o link aqui embaixo. E fiz desde segunda-feira análises diárias do gráfico da BNB Tiger. Eu gostei demais da comunidade da BNB Tiger. Isso não é um adeus, não. Eu só estou agradecendo aqui a comunidade. Eu gostei demais da comunidade. A comunidade me abraçou, curtiu meus vídeos, olharam meus vídeos. Então, eu só tenho a agradecer à comunidade da BNB Tiger. Só tem um porém que eu não vou conseguir continuar gravando vídeo todo dia sobre a BNB Tiger. Porém, eu continuo acompanhando a BNB Tiger todo dia, óbvio. Eu tenho o BNB Tiger na minha carteira, eu vou seguir meus aportes, estou seguindo meus aportes. Porém, eu não vou conseguir continuar gravando vídeo sobre a BNB Tiger todo dia. Mas toda semana, com certeza, eu vou trazer vídeo da BNB Tiger aqui no meu canal, sem sombra de dúvidas. Então, vamos chegando ao final. E caso este vídeo tenha lhe agregado de alguma maneira, por favor, deixa o like. Se tu quiser ajudar o canal de uma forma gratuita, considere se inscrever e fica à vontade na seção dos comentários. Esse é o Underground Crypto e eu vou ficando por aqui.